Cor de laranja, cor da tolerância, da cordialidade e da gentileza. A cor de um copo de vinho com Fernando Pessoa, na sua mesa do café à brasileira. Azul com pingos de marisco. Amarelo e branco, cores da Praça do Comércio. A cor das caravelas, a cor do fado, a cor da luz de Lisboa. Roxo como o jacaranda. Vermelho, a cor da paixão. Cor quente e alegre. Para mim, Portugal é amarelo, a cor da maravilhosa luz do seu sol brilhante. Luz brilhante, como quando nasceu o meu filho no dia de Portugal. Parabéns, Portugal! Parabéns, Victor! Lá, Muita em Portugal!